Nossa Senhora gloriosa no céu, depois da cruz, e o céu é a nossa pátria definitiva. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Ah, com Maria vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece, porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos.